Olá, eu sou Melissa Dorange e eu sou uma pessoa exonerada. Eu, você, todo mundo já escutou aquela famosa frase Funcionário público não trabalha? Ou então já escutou algum parente, provavelmente que não é funcionário público, dizendo Presta concurso, meu filho! Presta concurso, minha filha! É muito importante você ter estabilidade e nem precisa trabalhar. Enquanto ex-funcionário da pública, eu escuto uma coisa dessa e já fico o quê? Muito puta. Mas aí, como eu sou uma educadora, uma pessoa que tem compromisso com a pedagogia da coisa e como eu acho que a luta é construída, enfim, eu vou explicar pra vocês porque essa frase não faz o menor sentido e porque repetir ela é muito perigoso e colabora com uma agenda, um discurso, uma sequência de pessoas Bom, primeiro vamos tentar entender mais ou menos como funciona a construção dessa ideia de que funcionarismo público é oba-oba, não é mesmo? Vem muito da ideia geral que as pessoas têm de que o que é público não funciona direito e que se, portanto, não funciona direito é porque o funcionário público trabalha de má vontade porque ele tem estabilidade e não pode ser demitido. Tudo isso é muito perigoso e a gente vai destrinchar aqui mais ou menos. Primeiro vamos tentar entender por que o serviço público não funciona. Bom, pra começar, o serviço público não funciona porque não existe interesse público pra que ele funcione. Quando eu falo interesse público, não é o das pessoas, é o interesse do poder público, né? Os governos não investem tanto quanto deveriam investir no serviço público. E se você está pensando que existe muito Estado, não é mesmo? Porque a gente aparelhou demais, o Estado tem muito funcionário público. Fica você sabendo que nós estamos abaixo da média do mundo. Enquanto a gente tem na Europa um terço dos trabalhadores gerais como funcionários públicos, ou seja, empregados do Estado, no Brasil nós temos apenas 12%, que dá mais ou menos um sétimo. Ou talvez menos, eu não sei muito bem de conta porque eu fiz letras. Tem toda uma questão das pessoas não investirem nos serviços básicos de atendimento social, de educação, não é mesmo de saúde. E muita gente fala pra prestar concurso para o judiciário, né? Para o legislativo, que é muito melhor do que prestar concurso pro executivo, que é essa galera que fica aí dando a cara a tapa no atendimento à população diretamente. Principalmente se você pensa em lugares, regiões mais afastadas, em que provavelmente uma empresa privada não quer lá muito investir, porque não tem retorno, e aí o Estado que tem que fazer esse trabalho. Por exemplo, assinar as pessoas lá no interior do interior do interior, ou correr e entregar carta lá no interior do interior do interior da Joquinha Feliz, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Muito do interesse de não investir no atendimento público, né? De botar poucos funcionários públicos para trabalhar, inclusive, é de você sucatear esse serviço para poder contratar, por exemplo, uma OS, uma organização social, não é mesmo? Porque aí eu terceirizo esse atendimento, que deveria ser feito por funcionários públicos, não é mesmo? Em uma empresa privada, ganha um zinheirinho por fora, essa coisa toda da nossa boa e velha corrupção. Aí você me pergunta, mas Melissa ou Melissa, você é contra organizações sociais? Você é contra as OS? A princípio, sim, sou contra as OS, porque nós poderíamos perfeitamente estar executando esse trabalho se houvesse mais do que investimento no funcionarismo público, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não temos tantos funcionários públicos quanto deveríamos. Mas, além disso, OS existem no mundo inteiro, não existe em todo quanto é lugar do mundo, empresas que ajudam na prestação de serviços do funcionarismo público. A diferença é que, no Brasil, a galera rouba sem menor pudor. É uma coisa assim, tanto quanto escandalosa, porque nós já temos essa tradição. O segundo ponto é a questão da estabilidade, né? Porque se o funcionário público é estável, ele pode não trabalhar perfeitamente, porque ele não vai ser demitido. Deixa eu contar pra você. Não cai nessa, tá? Que é por causa disso que o funcionário pode ser demitido. Funcionários públicos podem ser demitidos. Inclusive, se você é uma pessoa, funcionária pública, e você é demitida, você não pode nunca mais prestar concurso público pra nenhuma das esferas. Nem municipal, nem estadual, nem federal. E existem razões pra você ser demitido ou demitida, ok? Então, cai, não vai nessa, não. A questão é o seguinte, governos vêm e vão. E aí, o funcionário público, né, do atendimento, vão pensar sempre no funcionário público do atendimento. Primeiro, tá? Assim, cara, a pessoa que vai atender você no postinho de saúde, né? Ou então, um policial, federal, não é mesmo? Ou então, um professor, um médico. Essas pessoas, né? Que trabalham pra você, povo, pessoa, eu. Não é todo mundo. Então, as pessoas precisam dessa estabilidade, porque entra governo, sai governo, o corpo de trabalhadores deve permanecer o mesmo. Para que não exista, por exemplo, pressões desses governos para mudar as políticas públicas e usar o cargo das pessoas, né, o trabalho das pessoas como moedas de troca. Se você tá numa empresa privada, e aí a empresa privada quer fazer X, e você não concorda, você simplesmente é demitido, né? Você vai embora. Agora, se você é funcionário público e alguém pede, por exemplo, pra você receitar hidroxicloroquina pra Covid, você diz não, você não é demitido. Entendeu? Se você, por exemplo, é um policial federal que, digamos, abriu um processo contra o ministro do meio ambiente, você não pode ser demitido e afastado do seu trabalho. Tá? E é por isso que a polícia que investiga os políticos é de funcionarismo público. Então a gente consegue perceber muito bem a partir do momento que a gente sai de um governo democrático pra um governo neofascista, neoliberal, desse assim, bem bonito, todos nós estamos hoje no Brasil, que a estabilidade é bem importante, porque graças a ela, alguns processos tentam andar, mas não andam por outras questões, né? Mas aí você entendeu por que é muito importante ter estabilidade do funcionarismo público. Outra coisa, o que não é estável são os cargos de confiança. E aí, eu, como pessoa que trabalhou na educação, posso dizer que isso é um problema muito sério. O que é um cargo de confiança? Por exemplo, direção de escola. Direção de escola é um cargo de confiança em alguns municípios, né? Em alguns um pouco mais evoluídos. Existe eleição do corpo docente em alguns lugares mais afastados. A eleição é o prefeito, vereador, que indica mesmo, né? E aí, esta pessoa, que tem um cargo de confiança, que normalmente é de chefia, não quer perder esse cargo, porque esse cara traz, sei lá, um salário melhor, mais poder, enfim, traz coisas boas para ela. E ela obedece, portanto, este político que a colocou lá porque confia nela. E isso é um problema, entendeu? Porque aí fica complicado os cargos de chefia, que são cargos de confiança, né? A chefia que organiza todos os outros funcionários públicos que não são de confiança. E isso é um problema, porque aí ela faz o que o político mandou. E aí temos essa questão aí, tá? Então, é mais uma forma de você pensar em como o próprio poder público faz com que o funcionarismo público não funcione, colocando um coitado ou uma coitada para ganhar um dinheirinho e mandar nas outras pessoas para que elas não façam o trabalho delas direito. É mais ou menos por aí. E aí, outros cargos de confiança, principalmente cargos de confiança do legislativo, de fato, não trabalham. Porque são cargos que são criados unicamente para rachadinha. Já ouviu falar disso? Rachadinha é uma palavra que tá aí na boca do povo, não é mesmo? Tá aí pra todo mundo ouvir. Rachadinha é quando eu pego um funcionário, não é mesmo? E coloco ele num cargo de confiança que não serve, não existe propriamente para nada. Não é mesmo? Então eu pego você, o próprio coitado, técnico-administrativo, que trabalha, sei lá, na FUNAI e coloco você num cargo aqui comigo. Não é mesmo? Um cargo de chefia do almoxerifado leste de Brasília. Digamos assim. E aí você não precisa nem ir. Porque, na verdade, o almoxerifado leste de Brasília sequer existe. Aí você ganha dinheiro, ganha seu salário de 20 mil, porque esses cargos de confiança têm salários que a pessoa inventa, o político, no caso, ele inventa aí do orçamento dele. Ah, você vai ganhar 20 mil, a pessoa vai lá, o homem vai, bateu o povo dela e divide 10 mil para o político, 10 mil para esta pessoa. E aí, essas pessoas give funcionarismo público the bad name. Entendeu? Porque são pessoas que, no caso, não trabalham, recebem dinheiro, dividem com o político, provavelmente miliciano, possivelmente, da família Bolsonaro. Então não caia nessa de que funcionários públicos não trabalham. Porque se você for agora, nesse minuto assim, você tá vendo esse vídeo, você para tudo e fala, meu Deus, eu preciso ir num posto de saúde. Você vai chegar no posto de saúde e você vai ter gente trabalhando. Se for funcionário público, se for OS, a pessoa pode não trabalhar. E aí, mais uma vez, as pessoas give the funcionário público the bad name. Porque ela também está recebendo da empresa privada para não trabalhar e escatear mais o serviço do pobre coitado, do médico, do enfermeiro concursado, que tá tirando leite de pedra no meio de uma pandemia. Tá, então você, seu filho da puta, corno, desgramento, que está dizendo que o pobre coitado do cara que está na linha de frente do Covid, com possibilidade não só de morrer, como infectar toda a família dele, se você está dizendo que esta pessoa não trabalha, você vai tomar no meio do olho do seu cu com um capo de vidro. Basicamente é isso. Tá bom? Era só isso que eu queria dizer, espero que tenha ficado bem claro que os funcionários públicos de fato trabalham, que estabilidade do funcionário público é para manter a integridade do corpo de profissionais trabalhadores que funcionário público tal qual você da empresa privada é. Sim, massa de trabalho é proletário, é gente como você, está todo mundo na mesma. O salário dele tem que ser um pouco maior, por quê? Para que ele tenha menos possibilidade de ser o quê? Levado para a corrupção. Isso funciona? Claro que não. Mas aí também pense comigo, alguém faz corrupção com professor? Não faz. Eu nunca fui, por exemplo, convidada a ser corrupta na linha de frente da sala de aula. talvez eu tivesse aceitado. Claro que não, que eu sou uma pessoa íntegra e moral. Ok? Ok. Então, coisa muito legal que o funcionário público não trabalha pela CLT. Então, eu, por exemplo, que era funcionária pública de baixo escala, professora de fundamental, trabalhava em outra cidade e tinha que tirar dinheiro do meu bolso para pagar a passagem, porque eu não sou CLT. CLT é uma lei muito bacana que também foi escateada e que obriga o empregador a dar a passagem. No caso, do funcionário público isso não existe. Necessariamente, depende do edital do concurso que você fez. No meu notinho eu tomava no cu. É mais ou menos por aí, tá bom? E aí você vai dizer para mim que eu não trabalho, eu vou enfiar a mão na sua cara. No caso, não trabalho para pedir exoneração, mas você entendeu. Ok? Eu vou sair por ali e a próxima vez que você sentir a urgência que vira aqui a frase ah, mas também esses funcionários públicos não trabalham, você engula esta frase senão você vai engolir os seus dentes porque eu vou te dar uma sapatada. Obrigado, até o próximo vídeo. Ah, eu não tenho mais paciência para isso. Se você chegou até aqui neste vídeo preste atenção para o que eu vou dizer. Eu fiz um pix e eu estou desempregada porque eu pedi exoneração e as escolas fecharam então eu não consigo dar aula porque eu não tenho emprego então assim, pedi exoneração no meio da pandemia e me ver quando ele entendeu, né? Então meu pix está agora na descrição de todos os vídeos. Se você quiser mandar o troco da bala que você comprou eu aceito profundamente, tá bom? Nesse momento por favor salvem a professoria exonerada. Obrigada. e aí e aí Obrigado.